Música Olá internauta da TV Lance, é hora agora de a gente falar do Campeonato Paulista e da rodada deste fim de semana. A rodada começou no sábado com o jogo do Santos contra o Santo André e o Peixe mais uma vez deixou escapar dois pontos. Pelo Paulistão, o Santo André recebeu o Santos neste sábado no estádio do Paquimbu. Logo aos 5 minutos, Marcelo Godri chutou e a bola desviou na zaga para enganar o goleiro Vladimir. 1 a 0. Com o apoio de sua torcida, o Santos foi para cima em busca do empate. E o primeiro gol do Peixe, por pouco, não saiu em tentativa de parar. De tanto atacar, o Santos enfim empatou no final do primeiro tempo. Rodrigo Pocebom ajeitou e marcou um golaço. Após o intervalo, o Peixe foi disposto a conseguir a virada. Felipe Anderson, após boa jogada, por pouco não chegou ao gol. E isso foi tudo no Paquimbu. Após um segundo tempo, o pobre Santo André e o Santos ficaram no 1 a 1. Este foi então o empate do Santos contra o Santo André. O Santo André vive uma situação ruim na tabela e o Santos segue na vice-liderança. E depois da partida, o técnico Adilson Batista defendeu o elenco. É uma situação normal, eu acho que está dentro da média. É evidente que eu gostaria de ter vencido o jogo, como ocorreu lá contra a Ponte Preta. Mas nós tivemos um jogador a menos na ponte, isso gerou um desgaste. Alguns estavam sentindo, o Maico sentiu uma pancada, por isso saiu. O Diogo era normal, a situação do Diogo de sair, devido ao tempo inativo. Então, o Ponte é bom no final, sentindo, Adriano, voltando aí de tornozelo. Tem que relevar algumas coisas, eu tenho que só enaltecer, agradecer o empenho, a dedicação. A gente compreende que o torcedor quer que vença sempre. E a gente tenta. Às vezes, eu dependo muito do atleta. Então, a ideia, às vezes, é boa e determinado jogador não está naquele dia ou aquela ansiedade que você relatou. Isso pode acontecer. E agora, é hora de a gente falar do clássico de ontem, que foi realizado no Paquembu. Todo mundo esperava uma vitória do Palmeiras, mas o Corinthians se reorganizou e venceu o clássico por 1 a 0, gol do lateral direito, Alessandro. Vamos dar uma olhada no que de melhor aconteceu nesse jogo. O clássico no Paquembu é a torcida do Palmeiras, em maioria, pintando as arquibancadas de verde e branco. Mas, do outro lado, um bando de loucos tomou o tobogã. Enquanto uns protestaram, outros resolveram apoiar a equipe. Mas foi o Palmeiras, com o apoio de sua torcida, que quase chegou ao primeiro gol com o Tinga. Dois minutos depois, Alessandro colocou o Juscelet na cara do goleiro, mas Marcos salvou o Palmeiras. Na sequência, falta para Marcos Assunção cobrar. Kleber desviou e então começou a brilhar a estrela do goleiro, o Júlio César. Outra vez Palmeiras. Marcos Assunção cobrou falta e Júlio César salvou mais uma vez. Após o intervalo, Dinei arriscou de fora, mas errou a pontaria. O Palmeiras seguiu na pressão. Adriano Michael Jackson invadiu a área e cruzou. Por pouco, Kleber não abriu o placar. E se o gladiador não aproveitou a chance, no contra-ataque, Alessandro tabelou com o Moraes e mandou para as redes. Na comemoração, Alessandro provocou a torcida ao Rio Verde e levou o cartão amarelo. A partir daí, pressão total do Palmeiras. Kleber, em duas tentativas, parou no goleiro Júlio César, que ainda contou com a sorte para garantir a vitória. Final de clássico no Paquembu, Palmeiras 0. Corinthians 1. Está aí no finzinho, o Corinthians fez o gol e garantiu a vitória e quem sabe a paz para o restante desta semana. Depois da partida, o presidente do Timão, André Sanches, criticou os protestos realizados na sexta e também no sábado no centro de treinamento do clube. Uma minoria, com certeza, extrapolou. Foi coisa de vandalismo, que isso não se admite com arma, com esse tipo de coisa. Eu acho que a torcida tem o direito de protestar. Eu já protestei muitas vezes, mas sem vandalismo, sem agressão, sem quebra de patrimônio, sem ameaças. Eu vou continuar recebendo o torcedor no momento que eu achar que eu devo receber. Não tenho problema nenhum. O Corinthians, apesar de viver da paixão e do seu clube, ele tem que dar satisfação à sua grande nação. É como uma empresa e a empresa ouve seus ouvintes, a empresa ouve seus clientes, a empresa ouve tudo. Só temos que ouvir sem violência. E depois aí do que disse o André Sanches, a gente vai ouvir agora o técnico Tite, mais aliviado, depois da segunda vitória do Corinthians em 2011. Nós não vamos apagar a tristeza e a situação que aconteceu da saída da Libertadores. E eu não fujo dessa responsabilidade. Mas também eu vou registrar a capacidade de reorganização da equipe. A capacidade de mobilização da equipe. Para pegar uma equipe num grande momento. E a gente sabe quando é num grande momento, as coisas acontecem ao natural. Nós nos reorganizarmos e construirmos essa vitória. A gente muda de lado agora. Ouvimos o André Sanches e também o Tite. E agora é hora de ouvir o técnico Luiz Felipe Scolari. Segundo ele, o Palmeiras criou, criou, criou. Mas o homem da partida foi o goleiro Júlio César. Faltou um pouco de sorte e também faltou o arremate certo. Porque um pouco mais do lado, ou usando a barriga, o peito, ou qualquer coisa, faria pelo menos um gol naquelas quatro ou cinco chances vivas que nós tivemos. Erramos, provavelmente, acho eu, cinco gols que não se erra. E principalmente num jogo desse tipo. Mas, ali estava também um goleiro que fez por merecer, acredito que, uma das melhores atuações do Júlio foi no jogo de hoje. O melhor jogador do Corinthians, embora tenha tido muito bons jogadores, o melhor tenha sido o goleiro. Com defesas que poderão ficar marcadas aí como as melhores defesas de um campeonato até. Uma com sorte, duas com sorte, mas não interessa. Foram grandes defesas. E para fechar, então, o nosso giro pelo que de melhor aconteceu no jogo do Santos e também no Clássico de ontem, no Paquembu, a gente vai ouvir a opinião do goleiro Marcos, que achou que o Palmeiras foi muito melhor que o rival. Dá uma olhada. Eu acho que o time também está correndo, está se esforçando. Eu acho que, no meu ponto de vista, não sei o que vocês acham aí fora, mas eu acho que o Palmeiras jogou muito melhor que o Corinthians. Teve muito mais volume de jogo, tinha muito mais na cara do Corinthians. Só que o Corinthians foi mais eficiente, acho que por isso que ganhou a partida de hoje. Então, se a gente errou muito gol hoje, então vai trabalhar a finalização essa semana para que no próximo final de semana o time possa estar melhor. Por mais que a derrota hoje seja dolorida, por perder por um rival tão importante como o Corinthians, a gente tem que pensar em classificar. E depois ver o que vai acontecer nas finais, porque o Paulista não é um campeonato de pontos corridos, então essa derrota aqui era possível acontecer, aconteceu, e a gente continua trabalhando. E está sempre entre os primeiros ali para poder se classificar com o nosso primeiro objetivo. Esta foi a opinião do goleiro Marcos do Palmeiras, e a gente vai ficando por aqui com os destaques do Paulistão, mas volta na próxima quinta-feira, trazendo mais informações para você. Até lá!